Gente, essa geladeira, ela é tão forte que dói o dente, vocês tem noção? Ela gela muito, a outra eu vendi, né? Com dorzinho no coração eu vendi, mas também já, como se diz, observando o que tem. Aí agora é essa, mas que geladeira top, viu? Chocada. Dói o dente. Cerveja, você põe no rapidinho, tem gelado de... Gela, goela. Ai, a mamadeira dá pressão, não tô com a deandrinha. Tá com a deandrinha? No chinês? Vou procurar. Sabia não. Vou procurar. Vou procurar, porque tá ruim, a gente tá mexendo pelo celular. Graças a Deus, se eu utilizar o novo, dá, né? Se fosse antigamente, nós tivéssemos sem TV. Agora... O seu lugar dá, mas é muito ruim. Ó, tem amigos do México na live, me fala de onde vocês estão falando que agora tem como eu ver. Gente, esse quarto de menino parece que não tá muito legal. Deixa eu ver se eu tomou aqui. O que que eu faço de almoço, minha galera? Opa, isso que não vai parar. Isso aqui, para aqui, mano. É bom. E aí, o que que eu faço de almoço? Obrigada! É, vamos ver. Esse teijão. O ruim que eu achei que o congelador dela é menor, mas... Nos atende. Estou na lomba. Franguinho, franguinho. Que jeito, franguinho. Estou na dúvida se eu faço coisa normal ou se eu faço macarrão com salsicha. Vai, vou esperar que a gente passar. Ah, é macarrão com salsicha. Quem gosta? Salvador, Bahia. Um beijo, Salvador. Obrigada, gente. Deixa eu ver se eu consigo ver se eu não adianta. Me fala, o que que eu faço? Eu faço... Um franguinho.